Em relação às mudanças climáticas, e para tentar contestar essa questão de que mudanças climáticas não estão ocorrendo, eu vou usar alguns exemplos bem simples para tentar mostrar o quanto isso é verdadeiro e que isso não é de agora apenas. Bem, aqui a gente tem umas figuras conhecidas do IPCC, uma relação entre evolução de temperatura e aumento de CO2 nos últimos mil anos, e aqui nos últimos 420 mil anos, com as épocas interglaciais. Como que essas épocas interglaciais a gente pode verificar como sendo a consequência de uma mudança muito mais longa no planeta? Bem, esse sujeito Milankovitch, em 1900, na década de 40, ele escreveu um artigo que só foi descoberto pelo mundo ocidental, seis anos depois, porque o artigo que ele escreveu não foi na língua inglesa. E ele explicava essas épocas interglaciais simplesmente pela mudança do forçante solar. O Sol tem, muda, a excentricidade da órbita do Sol não é sempre da mesma forma, a obliquidade do eixo do planeta também não é, e o eixo do planeta também tem uma precessão. Então, esses eventos aqui, a excentricidade, a obliquidade e a precessão, são capazes de explicar os estágios de glaciação. Agora, o que aconteceu nos últimos anos? Que a gente está vendo esse período aqui, que provavelmente se refere desde a época da Revolução Industrial, a gente tem um comportamento anômalo em relação aos períodos anteriores. Como é que a gente pode tentar fazer uma explicação do que aconteceu nesse período aqui? O que aconteceu nesse período em que o comportamento apenas do forçante solar deixou de ser um modulador do clima? Nós tivemos três turning points na história da evolução da humanidade, que eu considero, pelo menos, tá? Que são as três grandes revoluções que moldaram como o homem evoluiu e como nós chegamos até aqui hoje. Quais são essas grandes revoluções que nós tivemos? A primeira é a revolução cognitiva. A gente não sabe exatamente bem como que ela começou e no momento exato que ela começou. Mas é nesse momento da revolução cognitiva que nós nos separamos dos nossos príncipes, dos nossos primos que ainda continuam vivendo como no passado. em que o Homo sapiens, ou em que o Homo se tornou sapiens. Aproximadamente há 100 mil anos atrás, haviam seis espécies hominídeas no planeta. Por que apenas uma espécie sobreviveu? O que aconteceu que fez com que apenas o Homo sapiens sobrevivesse e todas as demais espécies hominídeas que habitavam o planeta há milhares de anos atrás deixaram de existir? Uma outra grande revolução foi a revolução agrícola. Desculpe, não, é sete a seis anos, é sete ou seis mil anos atrás. Que quando o homem deixou de ser caçador-coletor e se tornou uma pessoa, começou a viver em grupos e começou a habitar as cidades e aí começou a produzir alimento, domesticou algumas plantas, domesticou animais e começou a viver em hábitos diferentes do que viviam até então. E a outra grande revolução foi a revolução científica do século XVI e XVII. Essas três revoluções, para mim, pelo menos, moldaram o mundo. A revolução agrícola de sete ou seis mil anos atrás exatamente acontece nesse período aqui. Ou seja, a questão de mudanças climáticas não é uma questão que está acontecendo agora. Ela apenas agora está sendo acelerada. Mas a influência do homem sobre o clima do planeta começou a existir quando ele deixou de ser caçador-coletor e passou a ser uma pessoa residente em cidade e começou a produzir alimentos. Bem, então, para mim, não resta nenhuma dúvida de que as mudanças climáticas estão em curso e estão sendo aceleradas. Agora, como que eu faço a associação de mudanças climáticas com desastres naturais? Isso não é tão simples, né? Bem, nós temos aqui, essa é uma figura conhecida, talvez vocês já viram nas apresentações anteriores, em que mostra aqui o número de inundações em cada um dos continentes desde a década de 50 até a década de 2000. E a gente vê por aqui que não existe nenhuma dúvida de que o número de eventos extremos que causam inundações cresceram. E isso a gente costuma associar com o aumento da densidade da população, aumento dos eventos de tempo severo e, consequentemente, isso leva a um aumento de desastres. Aqueles que contestam a questão de mudanças climáticas, muitas vezes costumam nos dizer o seguinte, até que ponto esses dados que nós usamos da década de 50, da década de 60, são fidedignos comparativamente com os dados que nós usamos hoje? Hoje, se acontece uma inundação numa área remota de um estado do Brasil, o mundo todo fica sabendo. Na década de 40, na década de 50, isso não era assim. A comunicação era muito mais lenta e muito mais difícil do que é hoje. Então pode até ter, digamos assim, um certo viés no número de eventos que nós temos aqui. Mas se nós tirarmos essas décadas na qual se pode contestar o número de eventos extremos e ficarmos apenas com os anos mais recentes, ainda assim a gente vai ver que essas figuras têm mais ou menos o mesmo padrão. Então é mais ou menos um consenso da comunidade científica e quando eu digo consenso de comunidade científica, pessoal, eu não estou querendo dizer a mesma questão de consenso de uma comunidade religiosa. São coisas diferentes. Quando eu faço ciência, quando eu publico um artigo, eu submeto aqueles dados que eu usei para fazer a minha publicação para todo mundo que queira fazer a mesma análise que eu fiz. Isso é ciência. Em ciência não existe autoridade. Se eu publico um artigo e submeto esse artigo a uma revista, o que eu estou fazendo? Eu estou submetendo todo o banco de dados que eu usei para fazer uma teoria para que qualquer outra pessoa no mundo possa confrontar o meu resultado e dizer se eu sou um charlatão ou não. Bem, esses dados aqui, que são do ano de 2014, eu acho que são dados bem mais fidedignos do que esses aqui. E por quê? Porque esses dados aqui saíram de uma empresa pagadora de seguros no mundo. e seguradoras usam esses dados exatamente para barganhar dinheiro. Então, esses dados, eu diria que não existe muito pouca questionamento em relação a eles. Bem, isso é o total. Em 2014, foram contabilizados no mundo todo 980 eventos que tiveram perdas. Em cada uma dessas figuras aqui, nessa figura, cada uma desses círculos, o tamanho do círculo representa o impacto da perda que houve. E aqui são os diferentes eventos. A bolinha vermelha significa eventos geofísicos, o verde, eventos meteorológicos, o azul, hidrológicos e eventos climatológicos. O total de perda disso aqui, onde é que está, foi de... mas é da ordem de bilhões de dólares, não? Que foi contabilizado. Sim, milhões de dólares, de bilhões de dólares. Bem, e isso tem se repetido ano a ano. Quer dizer, o número de eventos extremos e que tem levado a perdas econômicas, e aqui vejam o seguinte, essa empresa de seguro está apenas contabilizando perdas econômicas. não estão aqui contabilizados perdas de vidas humanas, né? O que que leva a isso, o que que leva, qual é o contexto que leva a um aumento de desastres? Será que é apenas o aumento de eventos meteorológicos extremos ou eventos climatológicos extremos? Não, né? Por exemplo, eu acho que uma outra grande responsabilidade no aumento do número de desastres é a falta de políticas públicas adequadas. Assim como eu falei aquele exemplo inicial provocativo de que o Oswaldo Moraes é isso, 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 eu posso usar um outro exemplo também que é considerem a cidade do Rio de Janeiro. Vocês sabem quantas pessoas vivem em favelas no Rio de Janeiro? aproximadamente um milhão de pessoas vivem em favelas na cidade do Rio de Janeiro. A cidade de Salvador, que é muito conhecida pelo seu povo hospitaleiro, pelo seu carnaval, 50% da população de Salvador vive em áreas de risco. E quando um desastre acontece, ele não acontece apenas por causa do evento meteorológico extremo da precipitação intensa, mas também da falta de políticas públicas para tentar minimamente organizar as regiões onde as pessoas vivem. O Brasil, e talvez isso seja uma característica de todos os nossos países latino-americanos, o voto ainda é usado como moeda de troca. As populações se estabelecem em áreas de risco e logo antes das eleições os prefeitos municipais dão a posse da terra, mandam fazer a ligação de energia elétrica, mandam fazer a ligação da água, sem nenhum tipo de preocupação com as condições que aquelas pessoas vão viver. Então, a falta de planejamento urbano também é um hazard para desastres naturais. amenaza. Em português é perigo. Sim. Bem, como que a gente pode fazer, então, uma gestão integrada de risco, combinar tudo isso que envolve aspectos que são aspectos sociais, sistemas naturais, construir um ambiente e ter sistemas de engenharia adequados para nós fazermos a gestão de risco. Então, a gestão de risco não é apenas conhecer o processo físico que leva ao desastre. Fazer uma gestão de risco integrado também é conhecer um pouco de todo o ambiente social em que as pessoas vivem. E aqui, conhecer o ambiente social, eu não estou apenas dizendo as condições de vulnerabilidade, mas também as condições que levam as pessoas a se estabelecerem nessas áreas de risco e como elas percebem o risco. Nós temos uma grande dificuldade no Brasil que é a resposta não do governo quando o desastre acontece, mas a resposta das pessoas quando elas recebem um alerta de que um desastre pode acontecer. Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, as pessoas se negam a sair das suas casas para se protegerem por duas razões. A primeira é porque elas não acreditam no alerta. E segundo, se elas acreditarem no alerta, que elas têm medo de serem roubadas e quando voltarem para as suas casas não encontrarem mais nada. Então, conhecer o ambiente social não é apenas conhecer a vulnerabilidade, mas também é conhecer a cultura como a mente das pessoas que vivem nessas áreas de riscos convivem com esses riscos. E depois, como é que a gente pode usar a ciência para construir sistemas de engenharia e melhorar o meio ambiente para pelo menos mitigar as condições que podem levar ao desastre. Bem, até a década de 80, a comunidade mundial não olhava os desastres com um enfoque multidisciplinar. Quase tudo que a comunidade mundial tinha em relação a desastres era simplesmente com recuperação, apoio, ajuda humanitária, distribuição de dinheiro, distribuição de comida. Na década de 80, foi declarado pela ONU a década internacional de desastres naturais. E foram organizados os primeiros grupos de trabalho para tentarem olhar a questão de desastres como uma questão que é muito mais ampla do que propriamente como uma questão de resposta. E isso levou até a evolução desses marcos fundamentais. Por exemplo, o Escritório das Nações Unidas, que trata com desastres naturais, é de 2002. Ele é muito recente, ainda não tem 20 anos. Mas, ainda assim, a comunidade internacional evoluiu muito a abordagem que ela faz com desastres e até que, em 2015, foi lançado o famoso framework de Sendai, o protocolo de Sendai para redução de risco de desastres. Houve um protocolo anterior, que foi o protocolo de Iogo, de ação de Iogo, que é de 2005, e houve um outro também de Yokohama, de 1994. Mas, esses dois protocolos anteriores não tinham métricas para como a gente pode avaliar a metodologia que os países estão lidando com a questão de desastres naturais. Esse protocolo de Sendai representa exatamente uma evolução disso, porque o marco de Sendai tem uma série, tem os objetivos estratégicos, que são sete objetivos estratégicos, e tem uma tentativa de uma métrica de como a evolução desses objetivos estratégicos serão alcançados ou não. Bem, esses são os sete objetivos estratégicos de Sendai. Quatro objetivos estratégicos de decréscimo e três objetivos estratégicos de aumento de indicadores. Por exemplo, esse objetivo estratégico é de diminuir a mortalidade causada por desastres comparativamente com a população global. E se espera que entre 2005 e 2015 o número de pessoas comparativamente com a população global mortas em desastres seja maior do que aquela que vai ser observada entre 2020 e 2030. Então, esse objetivo estratégico aqui é de diminuir o número de mortes nessa década comparada com o número de mortes nessa década. E assim por diante. o número de pessoas afetadas, o número de perdas econômicas e a redução dos impactos a infraestruturas críticas e alcançadas por desastres. E aumentar, principalmente, aumentar o número de países com políticas, com estratégias nacionais de tratar com redução de risco de desastres, de aumentar a cooperação internacional entre os países e de aumentar o número de sistemas de alertas. Então, esses são os sete marcos globais. e para isso foram estabelecidos indicadores em que cada país que aderiu ao marco de Sendai tem que regularmente entrar na plataforma da ONU e colocar os seus dados para poder fazer um acompanhamento e ano a ano a gente poder ir analisando vendo se os países estão evoluindo ou não. mas tem alguns problemas nisso, que eu vou passar porque senão a gente vai demorar muito tempo e eu vou terminar a apresentação e não vou chegar nem na metade dos slides. Bem, existem alguns problemas seríssimos de como obter isso. Um dos grandes problemas sérios é o seguinte, é difícil, é dificílimo nós termos informações confiáveis do impacto de um desastre. Eu não sei como é que é na Argentina, como é que é no Uruguai, como é que é no Paraguai, mas no Brasil é terrível, é terrível. No Brasil existe uma plataforma que é uma plataforma da Defesa Civil Nacional que se chama S2ID em que cada vez que acontece um desastre o município tem que entrar nessa plataforma e colocar os dados do desastre naquela plataforma fazendo uma pesquisa lá no Semadem porque a gente queria fazer o seguinte, como a gente faz ciência e a gente emite alerta, eu tenho que saber se os meus alertas são sendo efetivos ou não. Eu tenho que comparar aquilo que eu digo com aquilo que acontece. Então a gente vai no banco de dados do S2ID para olhar o registro de ocorrências e nós nos encontramos lá com o registro de um tsunami no interior da Bahia. Porque qual é a lógica dessas plataformas em que as prefeituras, os alcaides usam para colocar os dados? É somente uma dinheiro. Quando existe um desastre as defesas civis municipais colocam informações ali porque dependendo da informação o governo federal repassa recursos para o município ou não repassa recursos. Então muitos desastres que tem pouco impacto ou que tem impacto nenhum não são registrados. E os impactos e os desastres que têm impacto muitas vezes são amplificados para o município poder receber mais recursos. Então ter um banco de dados confiável de desastres e de impactos de desastres é terrível. É terrível. A gente não tem exatamente como ter uma métrica confiável para saber se aquilo que estão nas informações de desastres são confiáveis ou não. outra coisa se eu quero fazer uma evolução para saber se o impacto é crescente ou não se eu estou atenuando os impactos qual é a linha de base que eu uso? Eu uso a linha de base de 1940 quando 70% da população do Brasil vivia em áreas rurais ou uso a linha de base da década de 2000 onde 70% da população do Brasil passou a viver em cidades. Então estabelecer uma linha de base também é necessário. Qual é o parâmetro que é importante para medir o impacto de um desastre? É um parâmetro econômico? É o número de vidas? Acabar com as estruturas mínimas que as cidades vivem? Também é difícil ter isso. Qual é a unidade que a gente vai usar? A gente vai usar uma unidade de nível local, de município ou de nível regional, de nível de estado ou de nível nacional. Então são algumas coisas que a ciência não é nem a questão de ciência, e que talvez nem a gente consiga chegar num protocolo que consiga harmonizar esses diferentes tipos de informações. Então quando eu quero olhar... Sim. Essa é uma belíssima pergunta. Não? Não apenas... Não é que contestar, mas vou olhar por um outro ângulo. Eu tenho até um slide falando sobre isso aqui, mais ou menos, que é sobre a questão de o desenvolvimento científico a ser usado como ferramenta para isso. Se a gente olha países desenvolvidos, se eu olho do ponto de vista de Estados Unidos, de Grã-Bretanha, de França, essa informação é importante. Agora, se eu olho do ponto de vista de país não em desenvolvimento, mas em país subdesenvolvido mesmo, isso não faz nenhum sentido. Os países subdesenvolvidos não usam ferramentas tecnológicas adequadamente para gestão de risco. Então eu acho que esse, Marcos, é realmente um problema. Quer dizer, quem é o usuário dessas ferramentas? por exemplo, como que os países, é uma coisa que eu aprendi ao longo desses últimos anos de frequentar muitas reuniões de trabalho das Nações Unidas para gestão de risco. Qual é a relação que os países desenvolvidos e que os países de desenvolvimento têm com essas plataformas todas? me permitam ser sincero, os países desenvolvidos, tipicamente Estados Unidos, participam disso para estamos lá, mas a gente tem a nossa política, a gente organiza o nosso sistema e a gente aqui contribui dando umas opiniões, mas sabe, não é, os Estados Unidos não vão criar uma cultura de gestão de risco de desastre por causa da plataforma de Sendai. Eles ajudam a desenvolver, dão ideias, mas eles seguem o caminho próprio deles. Os países em desenvolvimento aderem a isso como uma expectativa de um dia receberem recursos, mas sem também ter nenhum comprometimento de que isso vai acontecer. Essa é a minha percepção, sabe? E tu que tem uma grande experiência com essa questão da ONU, a gente sabe que qualquer resolução aprovada nas Nações Unidas tem que ser aprovada por unanimidade. Tudo que é aprovado na resolução da ONU é por unanimidade. Os países têm que unanimemente concordarem com aquilo. Então, até mesmo esses indicadores que são colocados aqui são indicadores que todo mundo pode aceitar sem nenhuma contestação. então esses indicadores têm muita fragilidade por causa disso. Existem países que têm muitas informações melhores do que esses do marco de Sendai e outros países que ainda estão muito longe de conseguirem isso aqui. Então, é uma questão realmente de como os recursos que cada país tem para fazer frente a isso. Bem, a outra questão, bem, olhem essa equação aqui como não sendo uma equação, tá? Eu como físico quando olho isso aqui fico de cabelo em pé. Mas os cientistas sociais gostam muito disso aqui. Quer dizer, o risco na verdade não é apenas o hazard, não é apenas a amenaza, não é apenas o peligro. O risco tem também a vulnerabilidade, quer dizer, olhando essa expressão aqui, a gente pode entender o seguinte, quanto maior a vulnerabilidade, maior o risco. quanto maior a capacidade de proteção e quanto maior a educação, menor é o risco. As ações de medicação servem para diminuir o risco e o hazard é proporcional ao risco. Então, o risco de um desastre é uma combinação não apenas do hazard, não é apenas o resultado do hazard, mas existem outros parâmetros que a gente não tem como mensurar para fazer uma previsão de qual é o risco. Quando a gente escreve essa equação aqui, como físico, é conceitual, mas seria maravilhoso se eu pudesse dar uma função matemática para a vulnerabilidade, uma função matemática para a educação, em que eu colocaria lá um determinado número e chegaria no risco. E isso é impossível de ter. Então, por isso que olhar essa equação aqui é apenas como um indicador de quais são os parâmetros que levam ao risco. E esse termo aqui, fui eu que propus nessa última reunião que teve agora do grupo de trabalho que está fazendo o Regional Assessment Report, que a minha interpretação é a seguinte, educação é um pouco diferente de capacidade de proteção, porque capacidade de proteção você pode ter uma ação do Estado protegendo as pessoas, educação é uma ação do indivíduo, como que o Estado prepara o indivíduo para estar protegido para um risco de um desastre. Existe uma outra questão fundamental também que é o seguinte, qual é a terminologia que nós usamos para tratar com isso aqui? Existem algumas questões fundamentais, o que é um desastre? O que é o risco de um desastre? O que é o gerenciamento desse risco? E aí, pessoal, a própria ONU, no marco de Sendai, diz o seguinte, nós temos que ter uma terminologia adequada. Por quê? Porque quando no Brasil eu falar o que é um desastre, um pessoal da Guiné-Bissau também tem que ter a mesma interpretação que eu tenho. E aí, vejam o seguinte, como que a UNIS-DIAR define desastre, como que desastre é visto pela WMO, que também é um órgão, digamos assim, das Nações Unidas, e como o IPCC define desastre, que também é, de alguma maneira, uma organização que tem uma relação com as Nações Unidas. e entre eles, ainda assim, não existe uma terminologia única para definir o que é um desastre. Por exemplo, para a UNIS-DIAR, um desastre é uma interrupção de funções da sociedade, de uma comunidade, de qualquer escala, independente da ordem de grandeza disso. para a WMO, já diz o seguinte, um desastre é apenas aquilo que excede a capacidade da própria comunidade que foi afetada por um desastre de reagir a ele. E isso aqui do IPCC diz o seguinte, é aquilo que a comunidade vai depender de ajuda externa. Quer dizer, para o IPCC, se acontece algum desastre ou algum evento e a comunidade pode ela mesma responder àquele evento sem depender de ajuda externa, ela não vai contabilizar aquilo como um desastre. Então, embora isso possa parecer que é não importante, como a gente entende isso é fundamental. E por que isso é fundamental? Porque a gente está tentando fazer ciência. E ciência, se eu não tiver um entendimento comum do que eu estou falando, a pessoa, o meu interlocutor, pode ter uma visão diferente. E assim também eu posso olhar, fazer uma pesquisa em diferentes tipos de definições de desastre ou de risco de desastre pelas principais instituições que tratam com isso e eu sempre vou encontrar algumas questões diferentes entre elas ou não. Por exemplo, para o IPCC, um desastre é apenas um evento físico. Não está contabilizando aqui um evento social. Hitler não entraria para o IPCC. E a outra questão também é esse banco de dados que eu falei anteriormente. Quando eu vou olhar um desastre para tentar entender o impacto do desastre, qual é o banco de dados que eu uso? Não existe um único banco de dados que toda comunidade científica possa ir lá olhar e dizer assim, olha, eu vou fazer uma determinada, um estudo de uma gestão integrada de risco para propor uma metodologia e eu vou usar um banco de dados para fazer isso. Um outro cientista num outro canto do mundo, se usar um banco de dados diferente do que eu usei, talvez tenha uma teoria diferente. Então, nós ainda estamos longe de ter um banco de dados que diga assim, esse é o meu banco de dados e que todo mundo vai usar para poder trabalhar com gestão de risco. Os bancos de dados deveriam ter, no mínimo, uma informação. Qual é o time, space, impacto e causa para poder saber exatamente o que a gente está tratando? E não existe isso. A questão, outra, Marcia, essa questão de tecnologia. Quando a gente diz assim, vamos fazer um desenvolvimento de ciência e tecnologia para trabalhar com desastres. Para mim, eu tenho que alguns pontos que eu considero essenciais para isso aqui, do meu ponto de vista. Isso aqui pode-se ter outras pessoas que tenham pontos de vista completamente divergente e me contestarem. Mas para mim é o seguinte, tecnologia não é o remédio para todos os males. É apenas uma parte do problema, para ajudar a resolver o problema. Tecnologia não é uma mágica. Não é alguma coisa que eu tenho desenvolvimento tecnológico e, portanto, eu já tenho condições de enfrentar os desastres. Não é só isso. A tecnologia deve ter uma articulação. Quando a gente tem um certo sistema tecnológico desenvolvido, se eu não estiver preparado para trabalhar com ele, não vai servir de nada. Muitas vezes pode até ser um problema muito mais difícil. Uma outra questão, vamos tentar usar em países pobres como os nossos, em vez de ficar botando muito dinheiro em tecnologia que talvez a gente não consiga manejar direito, vamos tentar usar coisas mais simples, mais inovadoras para fazer um processo mais eficiente. Colaboração é fundamental, quer dizer, nós temos que trabalhar em conjunto. E aqui na América do Sul, nós temos alguns exemplos práticos que se nós não trabalharmos em conjunto, a gente não vai conseguir evoluir. Por exemplo, nós temos aqui em comum a questão da cuenca do Plata, que afeta muitos países. Até hoje, Hugo, há quanto tempo a gente sonha em ter um projeto integrador para a bacia do Prata? Isso nunca saiu do papel efetivamente. A gente tem ações, sabe, ações que dependem muito mais da relação entre as pessoas do que ação de governo. Por exemplo, se eu me dou muito bem com o Hugo, a gente faz uma proposta, submete, faz um projeto e aquilo, muitas vezes, depois não é abraçado pelos governos. A gente faz esses trabalhos e o governo nem toma conhecimento. Ou pior ainda, outras pessoas que não são minhas amigas, que não gostam nem de mim nem do Hugo, vão dizer que esse projeto não serve para nada. Então, colaboração é essencial. Qual é o papel dos políticos numa gestão de risco? qual é o papel dos políticos quando fazem investimento em tecnologia? Muitas vezes os políticos compram, eu vou comprar um equipamento novo, sabe, que vai resolver todos os problemas, vai lá, tira foto, assina protocolo. E isso é muito bom para os países ricos. Olha, vocês não imaginam a quantidade de vezes que eu recebo pessoal do Japão, da França, do Reino Unido, no Semadem, tentando vender equipamento, tentando vender software. E eu digo, mas, espera aí, pessoal, eu vou comprar um equipamento, vou comprar um software, que depois, ano a ano, eu vou ter que pagar uma licença para renovar aquilo e que depois eu não tenho gente para tratar? Sabe? Quer dizer, e existe uma coisa fundamental para mim, sabe? Que é isso aqui, hardware e software são muito bons, mas se eu não tiver gente, não serve para nada, não serve para nada. O Semadem, por exemplo, fez um investimento, não o Semadem, o governo brasileiro fez um investimento de aproximadamente 200 milhões de reais, 200 milhões de reais para comprar uma rede observacional dedicada a monitorar os hazards que podem levar a desastre. O Brasil comprou há nove anos atrás um supercomputador que naquela época foi o quinto computador em processamento de dados para previsão meteorológica, o Tupan. Ele foi o vigésimo do mundo do ranking de supercomputadores em 2009. hoje está sucateado. Não temos dinheiro para fazer manutenção disso e não temos pessoal para tratar disso. Então, se a gente não tiver essa visão importante de que sem gente a gente não faz nada, tecnologia não serve para nada. Essa é a minha visão. Desculpe se eu estou sendo um pouco agressivo nisso. Bem, eu vou falar então agora, vou falar um pouco então o que o Semadem é, como é que a gente trabalha, como é que a gente está tentando fazer uma gestão integrada de risco no Brasil e estamos muito longe ainda daquilo que a gente gostaria de ter. Mas estamos dando os primeiros passos e a gente não sabe se esses primeiros passos um dia a gente vai levar uma rasteira, como se diz no Brasil, como se diz em espanhol, como seria? rasteira, quer dizer, é, eu estou caminhando e alguém vem e me derrubar um jogador de futebol quando derrubam outro jogador de futebol, como seria? É, alguma coisa assim. A gente vive nessas instabilidades que a gente nunca sabe se as evoluções são permanentes ou se são rasteira. É, 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 alguma coisa assim. Sim, 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 sim. Sim. Bem, o que que há, qual foi o catalisador no Brasil para a criação do Semadem? foi esse desastre aqui na região serrana do Rio de Janeiro em que na noite do dia 11 para 12 de janeiro choveu aí na região de Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo aproximadamente 700 milímetros, 980 pessoas morreram e até hoje tem mais 320 desaparecidas. o número de mortes presumidos nesse desastre foi de 1.200 pessoas. E 11 e 12 de janeiro aconteceu, nesse período aqui, início de janeiro, aconteceu algumas coisas interessantes. Era o início do primeiro governo da presidente Dilma Rousseff. Ela tinha apenas duas, não tinha duas semanas ainda que ela tinha sido empoçada a presidente da república e quando aconteceu esse desastre. E aí ela foi uma decisão pessoal da presidente de criar uma estrutura no Brasil que pudesse tratar com os desastres antes dos desastres acontecerem. Porque tudo que havia no Brasil até então era apenas a questão tem o desastre, aí tem a resposta, tem a recuperação, transferência de dinheiro. Então ela encomendou para o Ministério de Ciência e Tecnologia a criação de um centro que pudesse tratar com os eventos que levam ao desastre. Então por isso que o CEMADEM é uma instituição que está vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Não é uma instituição vinculada ao Ministério da Integração Nacional ou à Defesa Civil. É uma instituição de Ciência e Tecnologia. Bem, essa figura aqui também é muito emblemática. Aqui são as principais cidades do Brasil, as principais capitais dos estados do Brasil e aqui é do censo de 2010 feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que até eu vi que está escrito aqui IBGE, alguém escreveu IBGE aqui ontem. Isso é do centro de 2010. aqui nós temos o que o IBGE chama de aglomerado subnormal que é favela, digamos assim. E aqui tem o número de residências consideradas aglomerado subnormal em cada uma dessas cidades. Se vocês olharem aqui o Rio de Janeiro, em 2010 tinha 422 mil residências localizadas em áreas de risco. Se nós contabilizarmos três pessoas por residência, dando um número para baixo, nós vamos chegar a quase um milhão de pessoas só no Rio de Janeiro morando em casas de risco, em áreas de risco. E assim também em São Paulo. Vejam Salvador, que é uma cidade que tem uma população aproximadamente um terço da população do Rio de Janeiro tem proporcionalmente o número de pessoas morando nessas condições subnormais proporcionalmente maior do que o Rio de Janeiro e maior que São Paulo. E essas cores diferentes aqui é pela inclinação do terreno. Essa cor verde aqui significa que a clividade é maior do que 30 graus. Pessoas que vivem realmente em encostas. Então, só pessoas morando em encostas tem mais de 50 mil casas no Rio de Janeiro que moravam nesse tipo aqui. Então, isso é um gatilho para um desastre. Esse é um gatilho. Bem, aí então o governo brasileiro fez um plano nacional de gestão de risco e resposta a desastres. Esse plano nacional estava sentado em quatro pilares. um pilar era o mapeamento das áreas de risco. Todas as áreas de risco do Brasil como essas aqui foram mapeadas. Isso foi feito. O Serviço Geológico do Brasil mapeou todas as áreas de risco para deslizamento de encostas e para inundações ou eventos de inundações bruscas. Então, isso ficou a cargo do Serviço Geológico do Brasil do Ministério de Minas e Energia. Estruturou as defesas civis. Fez trabalho de prevenção dessas áreas de risco e criou o CEMADEM que estava vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Esse foi o Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres de 2012 no qual em cinco anos o governo federal investiu oito bilhões de reais. Se nós olharmos qual era a taxa de câmbio da época, isso daria aproximadamente quatro bilhões de dólares. Não é pouca coisa. Mas tem uma coisa muito triste por trás disso. Esse Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres nunca passou de um conjunto de PowerPoint. Não tem nenhum documento que se vocês procurarem qual é o Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres do Brasil, no qual se colocou um carro forte de dinheiro, nunca passou de alguns PowerPoints como esse que eu estou apresentando aqui. Essa é a figura que está lá. Se vocês entrarem lá no governo do Brasil e digitarem Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastre, tudo que vocês vão encontrar é uma sequência de slides de um PowerPoint feitos no dia do lançamento do plano. Depois, nunca esses órgãos aqui sentaram em conjunto para trabalhar e escrever esse plano. Então, tudo que existe hoje são ações descoordenadas entre os órgãos. A gente sabe como tem que trabalhar, mas assim como eu dei o exemplo do Hugo de nós fazermos um projeto para a Cuenca do Parta, se o Secretário Nacional de Defesa Civil não gosta do diretor do Semadem, ele não vai olhar o alerta que o Semadem faça. Então, é triste falar isso, mas é necessário porque essa é a realidade. Bem, então, o plano previa exatamente isso aqui. o Semadem foi criado, o Semadem faz ciência e tecnologia, emite alertas, ele usa todo o conhecimento que está disponível e que a gente possa interagir com as universidades, com as unidades de pesquisa, o Instituto Nacional de Meteorologia, com o INPE, a Aeronáutica, o Serviço Geológico do Brasil, a Agência Nacional de Águas, usamos tudo isso para gerar o conhecimento, gerar os alertas, os alertas passam para a Defesa Civil Nacional, que depois passam para as Defesas Civis Estaduais, e essa é a estratégia de como esse plano deveria funcionar. Sim, em algum momento esses órgãos são chamados para assessorar a Presidência da República. Por exemplo, em um momento, existem algumas situações, alguns exemplos práticos. quando teve a crise hídrica no sistema cantareira, que abastece o município de São Paulo, 2013, 2014, 2015. Esses órgãos se reuniam periodicamente, no que a gente chama no Brasil de Casa Civil de la Presidência de la República, que eu não sei como é nos outros países, para fazer o relato do que estava acontecendo e aí o governo tomava decisão do que iria fazer. Mas passados esses momentos de crise, cada um vai para o seu lado e continuamos trabalhando sem articulação. Não existe uma política urbana nesse caso. Exato. Não há. E o Brasil, não sei se há. O Brasil é um país muito peculiar. Tem até uma figura que eu costumo usar para dizer como é que é a evolução do país. Se vocês olhem aquela curva de concentração de gases de efeito estufa de Malna Loa. Todos vocês sabem. Aquela figurinha de, sabe, da concentração de gases de efeito estufa subindo com o tempo. Aquela é uma figura que mais ou menos exemplifica o Brasil. Se nós olharmos o Brasil hoje comparativamente com o que era em 1940, não tem dúvida nenhuma que o Brasil cresceu. Se a gente olha com uma janela mais fina, vocês vão ver aquelas inflexões. Aqui são as nossas crises que a gente passa. Então, se eu uso uma função matemática de um filtro de passa baixa, eu vou ver uma linha crescente. Se eu uso um filtro de passa alta, eu vou ver só crise, 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 depende de como eu vou olhar o Brasil. é assim a vida e a gente vai sobrevivendo. Vamos nos tornando resilientes. Isso é ser resiliente. O Semadei não é o sistema que trata com a resposta do desastre. O que nós tentamos é responder essas questões aqui. qual é o tipo de amenaça que está presente? E aqui, nesse caso, pessoal, estamos pensando não em todos os tipos de ameaças que causam desastres no Brasil. O Semadei não monitora todos os desastres. quais são os desastres que nós monitoramos? São aqueles desastres que mais impactam pessoas, que são as secas. 52% das pessoas afetadas por desastres no Brasil são afetadas por seca. Vocês podem estar dizendo, mas não é, está errado isso? Não. a região do semiárido nordestino no Brasil vivem 25 milhões de pessoas. Vive quase a metade da Argentina vive no semiárido do Brasil. Então, esse é um desastre que o Semadei monitora. E aí, nós monitoramos, nós não fazemos previsão de seca. O Semadei não é um centro de meteorologia. Mas nós pegamos a previsão de disponibilidade hídrica para estimar qual é o impacto da seca. E os outros tipos de desastres que nós monitoramos são aqueles que mais causam mortes no Brasil, que são os eventos que levam escorregamento de encostas ou eventos de inundação. Então, é isso que o Semadei monitora. Eventos hidrológicos e eventos geológicos e seca. Nós não fizemos a previsão de desastres causados, por exemplo, por granizo, como se chama granizo em espanhol? Granizo, ventos intensos, tornados, não fizemos isso. E até vou explicar daqui a um pouquinho por que a gente não faz isso. Como? Desculpe, não. Também não. Não. Não temos nada a ver com essa briga de INPE com o governo federal. Joe foi amigo de Bolsonaro. Também, tampouco. Tampouco. Eventos, desastres tecnológicos, também não. O que nós monitoramos é impactos de seca, movimentos de encostas e inundação. É isso. e por quê? Por duas razões. A primeira é que esses são os eventos que mais causam impactos. E o segundo são porque esses eventos a gente consegue fazer um mapeamento de onde ele vai ter o impacto. Por exemplo, quando tiver uma inundação de um rio que a gente consegue fazer... Tu és brasileira? Sim. Então posso falar mais rápido. Quando consigo... Quando a gente faz para a previsão de um evento hidrológico, nós fazemos a combinação da previsão meteorológica de quanto vai chover, acoplamos com o modelo hidrológico para saber o nível do rio e aí nós usamos o mapeamento da área inundável para ver aonde o rio vai chegar e qual é a população que ela vai atingir. Então por isso que é mais, digamos assim, não que seja mais fácil, mas é mais apropriado de tu fazer a previsão do impacto. Por exemplo, se eu tenho um granizo, a gente não consegue saber exatamente qual é a trajetória que vai levar o granizo. A gente não consegue fazer a previsão exata, então eu não consigo fazer a previsão do impacto. E também porque causa poucas fatalidades de escala. Então o que o Samaday faz isso? Tentar responder essas questões aqui. Qual é o princípio físico desses eventos que levam a esses desastres que nós monitoramos? Como geralmente esse hazard, esse perigo realmente vai se transformar em desastre? E será que ele pode ser predito? Existem condições de previsibilidade? Em outras palavras, qual é o limite do conhecimento científico? Qual é o estado da arte da ciência hoje para trabalhar com esses eventos? Bem, essa é a estrutura do Samaday. Deixa eu fazer agora uma... Como eu falei antes que o Plano Nacional de Gestão de Risco é uma... é tipo um evento carnavalesco, que no Brasil a gente tem o carnaval a cada ano, um Plano Nacional de Gestão de Risco no Brasil a gente vai ter de novo quando tiver um outro grande desastre. Aí vai ser olhar tudo. Mas o Samaday, eu diria assim, que é uma instituição que está passando ao largo dessas crises econômicas e políticas que o Brasil está passando. Desde que o Samaday foi criado em 2011, o Samaday é uma unidade de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia. São 16 unidades de pesquisa no Ministério. A maior unidade e a mais conhecida é o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é maior. O INPE é, comparativamente com o Samaday, ele tem oito vezes o tamanho do Samaday em termos de pessoal. No Samaday nós somos 100 servidores públicos. O INPE são 800. Mas existe também o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, existe o Instituto Nacional do Semiárido, o Instituto Nacional da Mata Atlântica, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o Observatório Nacional. São 16 unidades de pesquisa. O Samaday é uma dessas 16 unidades. e desde que ele foi criado a gente está conseguindo sobreviver apesar da crise, apesar do corte de orçamento. Mas essa é mais ou menos a estrutura do Samaday. Tem um grupo que faz pesquisa e desenvolvimento, que faz ciência, e aí não é meteorologia apenas, são 25 pessoas que trabalham nisso, todos os pesquisadores do Samaday possuem títulos de doutor. Nós temos um grupo que trabalha na sala de operação, o Samaday trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, e nessa sala de operação são 45, hoje são 42 pessoas, duas pediram demissão, porque tiveram oportunidade de emprego melhor, e uma outra que o Ministério requisitou para trabalhar em Brasília. Então são 42 pessoas trabalhando na sala de operação, se revezam em turno de 6 horas no Samaday, e aí você tem meteorologistas, hidrólogos, geólogos e pessoal também de ciências sociais. Como nós temos uma rede observacional, nós temos pessoal de engenharia, tem pessoal de desenvolvimento, de TI, e desde que o Samaday foi criado, mais de 10 mil alertas foram emitidos nesses anos. Esse número aqui é impressionante, mais de 10 mil alertas, mas depois eu vou fazer uma análise crítica como cientista para saber se os seus alertas aqui foram bons ou foram ruins. Porque se eu não fizer isso, eu não estou fazendo ciência. Perfeito. Eu vou tentar responder na sequência, porque está mais ou menos contido aqui. Se eu chegar no final da apresentação e não responder a tua pergunta, tu me dá uma cacetada na cabeça e pergunta de novo. Está bom? Sinta-se à vontade. Mas eu vou tentar responder. os amigos a gente pode bater forte, não pode bater nos inimigos, porque senão fica mais nos amigos a gente pode. Depois a gente diz, me desculpe, eu não quis dizer aquilo. Bem, eu vou mostrar, vou tentar mostrar um pouco agora, tentar responder nessa sequência que você está perguntando. Quando o Semadem foi criado e eu disse que eu estava no CPTEC, eu disse assim, agora que eu vim para cá me tiraram um grande filão. E eu vou mostrar para vocês que isso não é verdadeiro. O Semadem não faz meteorologia. Esse aqui é um exemplo de um alerta meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia para o dia 27 de novembro de 2017. Mas isso é um exemplo, pode pegar para qualquer outro dia que tenha um alerta do Inemete. o Inemete estava prevendo chuvas intensas para toda essa área aqui que cobre o norte de São Paulo e o sul do estado de Minas Gerais. Esse era o aviso do Inemete, quer dizer, toda essa área aqui estava sujeito a chuvas intensas, ventos fortes, raios. Bem, isso é um aviso meteorológico. Ele foi emitido isso aqui a uma hora da tarde e tinha a validade de 24 horas por dia. Isso aqui é importante? É importante, sem dúvida nenhuma. Mas não é suficiente. Porque o evento extremo não é o desastre. Você pode ter uma chuva intensa no meio do oceano. Não é um desastre. O desastre é o impacto disso. Ok, então vamos olhar o que temos nessa região aqui. Nessa região, nessa região, nós temos aqui 573 municípios. O Semadei monitora apenas 89 desses 573 municípios. Vocês podem perguntar por que o Semadei não monitora. Nós monitoramos aproximadamente aproximadamente não, nós monitoramos 958 municípios no Brasil. O Brasil tem quase 6 mil municípios. Por que nós não monitoramos todos os municípios? Por algumas razões que foram definidas na criação do Semadei. A primeira, que é fundamental, um município para ser monitorado precisa ter uma defesa civil estruturada. Porque se não tiver defesa civil estruturada, para quem é que a gente vai mandar o alerta. O segundo, tem que ter o mapeamento das áreas de risco. Ou seja, tem que ter áreas de risco no município. E a outra, que era uma questão que eu não sei exatamente porquê, mas foi assim definido, é que tinha que ter um histórico de desastre natural. De desastre. Então, por isso que o Semadei monitora nessa região aqui 89 municípios e aproximadamente 500 municípios nós não monitoramos. mas o importante é o seguinte, nesses 89 municípios que nós monitoramos, nós temos 8 milhões de pessoas morando aqui. Isso dá mais ou menos 70%, 75% da população que vive em toda essa área. Então, dos 958 municípios que o Semadei monitora, isso cobre 90% da população brasileira. e o número de áreas de risco nessas regiões aqui são de aproximadamente 5 mil áreas de risco. E 15% da população que vive nessas áreas de risco vive em alta vulnerabilidade social. Então, um alerta meteorológico, por exemplo, para um município dessa região aqui é muito diferente do que um alerta de desastre, por exemplo, para esse pontinho verde aqui que é a capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte. Nesse município aqui de Belo Horizonte, nós temos mapeados todas as áreas de risco onde pode ter desastre. E nessas áreas de risco existem, por exemplo, 203 mil mulheres morando nessas áreas de risco. 187 mil homens morando aqui. Nós sabemos, por exemplo, quantas são as pessoas idosas que moram em cada área de risco. Quantas são as pessoas deficientes físicas. Qual é o nível de escolaridade de cada área de risco. Isso define o impacto potencial do desastre. Então, um alerta de desastre é muito diferente de um aviso meteorológico. Então, quando o Semadei no mesmo dia mandou o alerta de desastre, nós mandamos um alerta de desastre para cada uma dessas áreas de risco que pode ter o desastre. Para cada município. Exatamente. Isso aí. Como se fosse colocar os filtros. Sim. E aí o nosso alerta diz o seguinte, essa chuva intensa que cobriria toda aquela área amarela, por exemplo, no município de Belo Horizonte, nós estávamos estimando que 3.696 pessoas poderiam ser afetadas. Nós estávamos dizendo que 924 casas poderiam ser afetadas. E qual era o bairro do município onde o desastre poderia afetar pessoas. então isso é um alerta de desastre. Um aviso meteorológico é importante, mas é apenas a porta de entrada para a defesa civil poder tomar. Depois, não sei se vai dar tempo de chegar até essa parte que eu vou falar de la sequia, que estava prevendo falar de la sequia, porque nós outros fazemos algo semelhante usando la previsión de clima para fazer lo estimativa del impacto de la sequia. E como é também fazemos la previsibilidade de la... Agora já começou a falar espanhol, não. Como é a previsão de uma safra agrícola que a gente faz. Nós temos um produto, um aplicativo de celular que o agricultor da região do semiárido é... Quando ele faz uma plantação, ele informa para o Semadem qual é a área que foi plantada, qual é o tipo de tratamento do solo que ele usou, qual é o tipo da semente que ele usou, da semija, e com isso nós fazemos a previsibilidade de qual vai ser, quanto que ele vai fazer de colheita no final. Não, não, não. O grande agricultor, nós não trabalhamos com pessoas ricas. É verdade, porque isso fazemos para o pequeno agricultor. Por exemplo, as áreas de risco que essa aqui que estamos, que eu vou mostrar a seguir, são onde vive a população pobre do Brasil. Porque os grandes agricultores no Brasil não precisam nem do Inemete, nem do Semadem, não precisam de nada. e as mais incríveis é o seguinte, o senhor Blairo Maggi, que foi ministro da agricultura do governo Temer. Bem, o Instituto Nacional de Meteorologia é um bicado no Ministério da Agricultura. O senhor Blairo Maggi é o maior produtor de soja do semiárido do Brasil. Do semiárido, não, do centro-oeste do Brasil. ele possui um serviço de meteorologia próprio para atendê-lo. Nós temos assim, nós temos colaborações com algumas, mas não é generalizada. Não é generalizada. Bem, então, esses aqui são os municípios que o Semadem monitora, mas eu vou tentar passar rápido algumas questões que eu acho que são importantes. Isso aqui todo mundo conhece. Esse é o Rio de Janeiro. Ok? Aqui é o Maracanã onde a Argentina perdeu para a Alemanha a final da Copa do Mundo. Não botei Belo Horizonte que onde nós levamos 7x1 eu deixei fora. Ok? Deixei fora. Bem, aqui é a praia de Copacabana, certo? Aqui é Ipanema. Como? Sim, 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 sim. Ah, bem lembrado, bem lembrado, sim, 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 sim. Exato, sim. Então, aqui o Uruguai ganhou do Brasil na Copa de 70, de 50. Sim, 3x2. 2x1, 2x1. Buenas, e essas são as áreas de risco onde pode ter um desastre que pode afetar pessoas. São as áreas de risco onde aquele um milhão de pessoas que eu mostrei antes estão vivendo. Quer dizer, o Semadeem, quando eu digo assim, o Semadeem monitora o município do Rio de Janeiro é uma informação parcialmente verdadeira. O que nós monitoramos são essas áreas de risco aqui. E em cada uma dessas áreas, se eu falo rapidinho, em cada uma dessas áreas de risco, Marcela, nós temos a informação da vulnerabilidade social da população que vive aqui. Por exemplo, isso aqui é a favela da Rocinha. Nessa região, nós sabemos, por exemplo, quantos são moradores que vivem aqui. Quantas são as mulheres. Quantas mulheres trabalham fora. Qual é o nível de escolaridade das mulheres. E essa área de risco aqui, e com esses parâmetros, nós dizemos o seguinte, a vulnerabilidade social nessa área de risco é uma vulnerabilidade social alta. Numa outra área de risco, nós também fizemos a mesma coisa. Então, para cada uma dessas áreas de risco do Brasil, o Semadem recontou o censo do IBGE para pegar as características da população que vive nessas áreas de risco. E com isso, nós definimos o nível de vulnerabilidade que leva a isso aqui. Então, essa aqui, são as áreas de risco, vulnerabilidade muito alta, vulnerabilidade alta, vulnerabilidade média, vulnerabilidade baixa. Quando nós fazemos a emissão do alerta, bem, esse é o processo de emissão do alerta, mas quando nós fazemos o processo de emissão do alerta, o alerta leva em conta a probabilidade do evento físico acontecer, e o evento físico não é chuva intensa. O que é o evento físico? é a inundação ou o movimento de massa? Se a gente tem uma probabilidade alta de acontecer esse evento e do impacto potencial desse evento. E isso define o nível do alerta que o Semadem emite. Essa questão, Marcelo, que tu falaste da multidisciplinariedade, entra na tomada de decisão do alerta aqui. Na hora que o alerta é emitido, como é que o pessoal da sala de operação trabalha? Tu tem na sala de operação o meteorologista e até o Semadem não é um centro de meteorologia, mas eu diria que os melhores previsores de tempo no Brasil hoje estão no Semadem. E um deles, que é o melhor meteorologista sinótico do Brasil é um argentino. Buenas, então é feito o diagnóstico, o que está acontecendo, é feito o prognóstico e aí nós usamos modelos de previsão de tempo para saber qual é a previsibilidade de chuva para as próximas horas. Aí se faz a rodada de modelos hidrológicos e de modelos geotécnicos para saber se há risco de inundações ou se há risco de movimento de massa. E aí, então, o pessoal de hidrologia, de geotecnia conversa com o pessoal de meteorologia e aí o pessoal de vulnerabilidade social que trabalham na sala de operação, que não são pessoas de ciências duras, mas são de ciências sociais, fazem a construção do cenário do risco do desastre. E, então, toma-se uma decisão em conjunto. O pessoal na sala de operação do Semadem trabalha todo turno da sala de operação. tem, no mínimo, um meteorologista, um hidrólogo, um geólogo e uma pessoa de vulnerabilidade social. Eles trabalham em conjunto. E a tomada de decisão do nível do alerta não é apenas do meteorologista. Ele conversa com as outras pessoas para tomar a decisão de como o alerta é emitido. Bem, esse aqui, aí vamos fazer agora rapidamente uma... Saber se... Eu já pintei o quadro que o Semadem é a melhor instituição do mundo, né? Agora vamos fazer uma leitura um pouco mais crítica do que a gente está fazendo, tá? Isso aqui é o ano de 2017. O ano de 2017, esse é o percentual do acerto dos nossos alertas. Alertas de nível muito alto, o percentual do acerto é de quase 90%. Ou seja, em 2017, toda vez que o Semadem emitiu um alerta de nível muito alto, quase que 90%, 95% disso aí se concretizou. Quando nós emitimos um alerta de nível alto, esse índice de acerto caiu para 50%. E quando nós emitimos um alerta de nível moderado, o índice de acerto é muito baixo. nós emitimos em 2017 2.091 alertas e no Brasil teve 522 eventos. Aqui está um número, por exemplo, de nível muito alto, que o índice de acerto é muito grande, foram 14 alertas e 12 eventos. De nível moderado, foram 1.600 e apenas 279 eventos. Mas aqui tem uma outra leitura que devemos fazer. O fato do alerta ter sido muito alto e ter ocorrido o evento, não significa que o evento teve um impacto muito alto também. Aqui eu só estou dizendo o seguinte, emitiu um alerta de nível muito alto, teve um evento? Teve. Mas o impacto pode ter sido moderado. eu posso ter emitido um alerta de nível moderado e ter tido um evento de impacto muito alto. Buenas, aqui é o seguinte, aqui nós temos todo, porque é o seguinte, como que eu quantifico, a questão agora é, tem um evento, como é que eu digo que esse evento teve um impacto muito alto? O alerta pode ter sido de um evento de um alerta de nível muito alto. O que significa um alerta de nível muito alto? Significa o seguinte, que eu tenho uma alta probabilidade daquele evento acontecer e eu estou prevendo que se o evento acontecer, o impacto vai ser muito alto. Mas o que é esse impacto muito alto? Para nós do Semadem, o impacto muito alto é o número de vidas que podem ser ocasionadas, o número de pessoas que podem morrer. Para a defesa civil ou para o ministério, o impacto pode ser econômico. Tu pode ter nenhuma vida perdida e pode ter um impacto econômico muito alto e aí para o governo aquele desastre é considerado de nível muito alto. Bem, quais são os alertas, quais são os eventos que nós perdemos? E perdemos quase todos, quase todos. que são os alertas que em português se chama de enxurrada. Em espanhol acho que são inundaciones bruscas, não sei se é isto. Esses nós perdemos quase todos. E por que perdemos quase todos? Esses ocorrem geralmente em regiões onde a previsibilidade que o que a gente chama em meteorologia o now casting, aquela previsão de curtíssimo prazo, é muito limitada. Esses eventos geralmente uma nuvem cúmulo nimbus cresce na cidade de São Paulo numa questão de 20, 30 minutos e se não tem uma boa drenagem urbana, aquele evento pode acontecer e a gente não consegue fazer a previsão. Então esses eventos de enxurradas, eu te diria que nós perdemos 90% deles. Mas aí é um limite da previsibilidade do conhecimento científico de fazer uma boa antecipação e o limite do conhecimento que nós temos da drenagem urbana, das bacias urbanas. Buenas, aqui é o seguinte, essa figura aqui é importante. Por exemplo, dos alertas de nível muito alto, do nível moderado que nós emitimos, teve eventos, o verde aqui é eventos de impacto alto. Então nós chegamos a emitir alerta de nível moderado e teve eventos de nível de impacto muito alto. Aqui são os alertas emitidos de nível muito alto. E nós tivemos muitos números de eventos que teve apenas impacto moderado. Então isso ainda é uma questão que nós precisamos melhorar para tentar fazer com que a linha verde aqui cubra toda essa região e aqui que a linha azul cubra toda essa região. E a outra coisa também é como é que a gente quantifica o que é o impacto de um desastre. Nós temos um determinado critério porque como nós estamos trabalhando com população vulnerável, para nós, para o Semadem, um evento que tenha um desastre que tenha um impacto muito alto é quantas mortes pode causar. Para o governo, para os economistas, é outra visão. Bem, agora eu ia falar rapidamente então a questão da seca. O que nós fizemos? Vou passar rapidamente aqui para não perder muito tempo. Esse é aquele aplicativo que eu falei que nós temos. Nós temos um processo em que o agricultor entra no aplicativo do Semadem, nos manda informação de qual é o tipo de processamento do solo localizou, o manejo do solo, o tipo da semente, a área que foi plantada. Nós usamos então a previsão climatológica para saber se vai chover ou não. Rodamos um modelo agrometeorológico e aí conseguimos fazer, aí devolvemos para o agricultor qual é o tipo de colheita que ele vai ter. E isso pode ser feito rotineiramente, ele pode ir fazendo um update disso em tempo real. bem, e o que que a gente faz aí na questão da seca, que eu acho que é importante? O Brasil existe em políticas bem definidas principalmente para essa região do semiárido e essas políticas são independentes do governo. Já são umas políticas que são quase que permanentes. Hoje nós temos duas políticas das quais o Semadem provém informações para o governo federal, que é esse do Bolsa Estiagem e do Garantia Safra. São políticas permanentes. Como que funciona a tomada de decisão? Nós fazemos a previsão, a previsão de impactos de seca, e aí depois essa previsão passa pela Agência Nacional de Águas, que faz a estimativa da quantidade de água, distribuição de água no semiárido, passa pelo Ministério da Defesa, que usa um processo de distribuição de águas para as regiões afetadas, passa pelo Ministério da Agricultura, e aí vai para a Casa Civil da Presidência da República tomar decisão. Por exemplo, aqui, uma das coisas que nós fazemos, que nós mandamos para o governo federal, isso aqui foi para seca, isso aqui acho que foi 2016, agosto e setembro. O Semadem fez a previsão, por exemplo, que nessa região do semiárido, nós teríamos 210 municípios, no qual mais de 80% da área desses municípios estariam afetados pela seca. E nós diríamos que 758 municípios tinham mais de 50% da área afetada pela seca. aí como a gente sabe qual é a área que vai ser afetada, nós sabemos quantas pessoas serão afetadas pela seca. Aí nós passamos essa informação para o governo federal e ele determina, por exemplo, os municípios que estão aqui em branco não terão nenhum tipo de apoio do governo. Os municípios que estão em roxo, que entre 76% e 100% da área está afetada, esses municípios têm prioridade para receberem recursos. Então, essas políticas são mais ou menos permanentes no Brasil. Bueno, para encerrar, então, outra coisa que fizemos também é o monitoramento de níveis de reservatórios. Por exemplo, no estado de São Paulo, que tem o sistema cantareira, nós fazemos a projeção de qual vai ser o nível do reservatório, quanto vai ter de água disponível para a população, e aí a Agência Nacional de Águas, junto com a Agência do Estado de São Paulo, a da Sabesp, toma as decisões que vai ter uso de água, vai ser restrito ou não. Então, é mais ou menos isso que nós fizemos. Desculpem pelo ter passado o tempo e era isso. Muito obrigado. Muitas graças. Muitas graças.